Será bem melhor se em todas as circunstâncias prevalecer a verdade Quantos chefes responsáveis que se vendem a perforça para esconder as realidades Realidades ligadas a uma nação onde vive grande parte de fome desesperada Entre tantos miseráveis estão elas as crianças 100% indefesas E que chegam a morrer assassinadas Deus criou o homem para ser capaz de tudo, inclusive lhe detestado Mas não para se omitir diante dos seus semelhantes, pois omissão é pecado Não entendo certas coisas que fizeram virar leis, mas não vale a execução Na terra que a gente mais adora prevalece a impunidade sem nenhuma solução Faz de conta que aqui está tudo legal com tanta gente na direção Aqui a renda é bem distribuída, nunca se desvia a nada, isto é, pura imaginação Faz de conta que aqui está tudo legal com tanta gente na direção Aqui a renda é bem distribuída, nunca se desvia a nada, isto é, pura imaginação Deus criou o homem para ser capaz de tudo, inclusive lhe detestado Mas não para se omitir diante dos seus semelhantes, pois omissão é pecado Não entendo certas coisas que fizeram virar leis, mas não vale a execução Na terra que a gente mais adora prevalece a impunidade sem nenhuma solução Faz de conta que aqui está tudo legal com tanta gente na direção Aqui a renda é bem distribuída, nunca se desvia a nada, isto é, pura imaginação Faz de conta que aqui está tudo legal com tanta gente na direção Aqui a renda é bem distribuída, nunca se desvia a nada, isto é, pura imaginação A renda é bem distribuída, nunca se desvia a nada, isto é, pura imaginação A renda é bem distribuída, nunca se desvia a nada, isto é, pura imaginação A renda é bem distribuída, nunca se desvia a nada, isto é, pura imaginação A renda é bem distribuída, nunca se desvia a nada, isto é, pura imaginação